Eita, quatro e meia já estamos saindo Olha aqui, ó Já começou com o que? Com o presentinho Para o aniversário Ante menino, o aniversário é só dia nove, hein? É amanhã Canequinha da Back to the Filter Linda, linda, linda Quem viu o vídeo lá Dos Estados Unidos Nós vimos o original lá Gramatinha Camisinha, interno novo Quem deu, quem deu, quem deu? Nós, os presentes hoje Parabéns ao amanhã Que a gente vai levar na bagagem Ok Ai, a cachaça, ó Está bonito Cachaça não, para não dormir Esse recadinho é para quem? Para a Vitória e para a Paula Ai, Gugu Gugu, tamo no Goiás Eita, saindo do banheiro, te peguei Ó, Pepe Pepe Estamos aqui no posto Caga pesado Esse posto é moderno, viu? Vou mostrar para vocês os peixinhos Aqui, Nossa Senhora Que as oferenda Cheio de dinheiro, né? Menina, quem gosta aí, ó E aqui os peixinhos Olha que água limpa Ó, para chegar pertinho dos peixinhos Que lindo, né? Não entende peixe? Nada Aqui é bonito, é bonito Aqui é muito lindinho, rapaz Esse posto É uma capelinha Vamos ver a Bíblia Onde está aberta a Bíblia, meu bem? Está no Salmo 126 Salmo 126 O que é que é esse? Deus transforma o sofrimento em alegria Uhul Obrigado, Senhor Muito legal isso aqui, ó Cada chuveirinho tem um código Aí cada um tem um aparelhinho em cima Então, aquece E deve ter um timer também, né? Muito legal Diferente Os peixinhos, ó Você pode botar as moedinhas Para comprar aqui, ó A ração Legal Gira aí, meu bem Bora, motora Agora é 60 por hora Ah Já estamos em Minas Gerais Próximo Já tinha anunciado Próximo estado Próximo estado, tá Sobrio São Paulo Sobrio Oi, gente Uhul Uhul Já estamos em São Paulo Recebidos com chuva Parar pra comer, ó A galerinha toda ali, ó Uhul Ó os cavalinhos Ó os cavalinhos Ó os cavalheiros Aquele ali tá meio perdido, hein? Era isso, meu bem, que você queria mostrar? Tá lindo lá, ó Até fora o trânsito Ah, lá na ponta tem mais Aqui daqui não dá pra ver Eita menino Vamos parar o trânsito Tomou a pista Vamos esperar Faz parte do meu show Eita boiada Eita boiada aí, menino Olha só Aê boi Ó É boi, é cavalo Olha que lindo Eita boi Eita boi Caramba, que massa Quem vai ser o motorista Agora, galera João Vento mandando ver Nós estamos calmo, hein? De boa Estava cansadinha O banco de trás, ó É a primeira vez que você vai no banco de trás Na viagem É, até que eu tô fazendo comida aí É, até aqui Um filho nosso vai dirigir numa viagem O que que aconteceu, meu bem? Cheiro de Maria fedida Gente, acho que a Maria fedida entrou no carro com ar-condicionado Tá um cheiro insuportável É a minha aluninha Tinha, que cheiro de Maria... Fua Cheiro de Maria fedida O avião vai decolar, meu bem? Pera aí Quanto tá ali, gente? Tô enxergando 140 É isso mesmo, produção? Ficado de preocupado Acabamos de chegar no Paraná Passamos por cinco estados Quais foram? Brasília Goiás São Paulo Minas Gerais Minas Gerais São Paulo São Paulo Paraná E aí E aí Pagou só Ó Gente, Capitão América Passou por nós ali, ó Parece que a gente tá nos Estados Unidos Olha lá Marinha encantada E aqui, ó Que lindo Estação Da Luz Hotel todo Ocupado aqui, né, meu bem? Olha aqui que legal, gente A pista de lá É a mesma que anda na mesma direção da pista de cá Isso é muito confuso, né? Então a gente tem uma divisão de pista Que as duas anda no mesmo sentido Nunca tinha visto isso na minha vida Reservamos o hotel pelo Booking Estamos indo lá em direção a ele agora Só pra revista Vamos mostrarar nesse hotel aqui Que é o São Lucas Hotel São Lucas Conseguimos pelo Booking Chegamos aqui pro 203 Olha só Cheio de cama Aí galera Chegamos aqui no apartamento Ele tá filmando 203 Fala aí Fala aí Me mistando, meu pai? Olha meu pai Como é que é, galera? Todo mundo acomodado Menina, o tanto de cama Aqui tem cama, gente Escritóriozinho Não, vocês me dão três mesmo Não dormi assim, é? Me preparando aqui no hotel Que daqui a pouco Vem uma pessoa que eu não vejo Há mais de 40 anos Me dão um parabéns Vocês vão ver quem é É aqui de Maringá Tanto isso Olha que bonito Aqui no raio do hotel Nós estamos esperando ele por aqui Só pra dar um abraço Continuar dormindo Né, meu bem? Hoje é meu aniversário Pode mandar os parâmetros Que eu gosto Manda mensagenzinha Olha gente A surpresa que eu tenho aqui Tem 40 anos que eu não vejo Essa pessoa aqui Meu primo Parece? Olha ele Meu primo Clóvis aqui Maringá Maraná Maringá Aqui a esposa dele Tudo bom? Oi Alguém Alguém está aparecendo Aqui no tom Olá Tá caprichado Tá Bolinho de chuva Bolinho de chuva Cadê meu bolo de presente de aniversário? Parabéns Bolo de ar Não Que parabéns Esse aqui? Tá bom O que nós temos mais? Nossa Olha O negócio está bom Menino O que mais? Hum Mais um suquinho Pedágio Gente, a pedágio estava até aqui em conta 4, 5 Agora foi para quanto, meu bem? 16,30 16,30 Menino do céu Aí Gente do céu Gente, é o tempo que a gente usava esse guia rodoviário Para viajar Muito legal essa época Com a mapinha da região Quem lembra disso aí? Ah, muito legal isso Eu viajei muito assim Chegamos minha gente Não achamos nem uma plaquinha bonita assim Bem-vindo a Fossos Chegamos em Fossos Talvez seja mais lá para o centro, né? Não sei Pela BR a gente não achou Estamos aqui A poucos metros do local Nós deslocamos pelo AirBnB Temos aqui Ó Na casa do AirBnB Vamos ver o que vai rolar para nós Isso aqui é a moça que está conversando com a gente Mas aqui é a casa do Felipe Olha a piscininha Eita, poxa Aqui vai ser a nossa residência esses dias Que linda você Gente, acabamos de chegar aqui em Foz do Iguaçu E vamos mostrar a nossa casa aqui Que a gente alugou pelo AirBnB Durante uma semana Não é meu bem? Isso Vamos começar aqui pelo Rau de entrada Olha lá E aqui ó Tem aqui a área da churrasqueira Fazer uma festinha Piscininha, amor E aqui a casa Vamos conhecer um pouquinho O que tem aqui? Aqui é Churrasqueirona Banheiro Olha só Churrasqueira Vamos passar uma carninha aqui para a família Já tem a mesinha para a gente comer Piscininha, amor, né? Muito massa a piscininha Ali estão construindo um galpão Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui Estão construindo aqui um prédio do lado Olha aqui Meu bem já sentou aqui na cadeirinha Né minha paixão? Vamos lá blogueirinha Temos que mostrar A galera gosta de ver, né? Deixa vocês terem uma noção aqui fora Ó Vou dar um pausa e entrar para a casa Peraí Já vai fingir que vai abrir, gente Vai Adoro esses erros de gravação Vamos lá Aqui a sala Ar-condicionado aí Fica ligado Parece que aqui faz um calorzinho Menina, só vinha essa cozinha Olha lá Deixa eu pegar de longe aqui Que cozinha linda, hein? Que cozinha chique Não tá? Olha só Cafézinho Ó A geladeira parece a nossa, meu bem É a nossa, né? Igualzinho Já vem abastecida Ó Tem ovo Aqui a galerinha já tá aí Se acomodando Esperando Qual vai ser meu quarto? Só tem dois quartos, né? Ó Olha a gente Televisão Ó Ó Vamos conhecer mais cômodos, meu bem Vamos mostrar esse quarto Esse quarto é uma coisa fantástica Sob intimidade de casal, ó Aqui Quarto bonito, ar-condicionado João Vitor descobriu Ela falou que deu um pipoca aqui Daqui a pouco eu venho arrumar Não sabe se queimou a TV E aí, galera? A intimidade do casal é o seguinte O casal tá aqui Ah, eu preciso ir no banheiro Pera aí, meu bem Vai tampar aí, ó Preciso ir no banheiro Olha lá Privadona toda aberta, ó E aí? Chuveirinho lá fora Olha lá Não é doido? Tem divisão, não Não é só o banheiro aqui, ó Quer dizer, faz as necessidades Aqui, ó Chuveirinho pelo lado de fora Cada coisa, né? Diferente, olha lá Olha só Já tá uma banheira sensualizando Que doido isso aqui, cara Muito legal Alternativa, né? E aí, aqui o outro Tudo bom, galera? Vamos ver o outro Vamos lá conhecer o próximo Tadam Isso aqui é mais simpleszinho Ó Tem Wi-Fi que a gente esqueceu de pegar o quê? A senha E aí? Quem vai pro lado primeiro? Aqui dá acesso aqui O pessoal já tá ali Ó A piscina E eu acho que eu vou ficar com aquele outro quarto lá Aqui tem um banheirinho Também tá uma coisa sensualizando Ah, é? Cara, isso aqui é muito louco, ó Não tem teto, não? Tem vidro Ah, tem um vidro Caramba Que louco Tá na nossa casa Durante essa semana Ah, tá no louco Olha O que que tem aqui? A área de serviço Ó, lavando roupa Lava e seca Ó Não tem nem uma calcinha, nem nada Então, vambora Então, nós vamos aqui colocar nossas coisas Daqui nós tiramos um pouquinho Aqui eles deixaram tudo Tudo Nos guarda-roupa, nos armários É Depende de tudo aqui É roupa íntima É de tudo Olha só É calcinha Sutiã Não guardou nada, não Na confiança É joia Eita Engraçado, né? Primeira paradinha Pra quem Chega de viagem E aluga uma casa É o que? Mercado Não é isso, meu bem? Olha lá Então, naquele mercadinho Ítalo Do lado aqui Pra fazer as compritas Da família A Vera querendo escolher bolinho De aniversário Gente, esse aqui não é lindo? Olha, romântico De coração Não, gente Olha o que ele quer Depois dos 25 Não precisa mais Essa coisa de bolo não Olha o que ele quer E eu vou querer isso aqui É a minha cara Eu sou doidão Já estamos aí Cortindo a piscininha Vocês não sabem o que aconteceu Gente, eu levei mó tombão Mas não foi registrado Infelizmente Essa risada vocês não vão dar Mas esse piso aqui É todo escorregadio Eu fui pegar a bola Bem ali Aí vim correndo Tibufo no chão Apoiei só com a mão Mas foi bonito Pena que vocês não vão ver Agora é a hora dos parabéns Ainda tem um bolinho extra aqui Eita, nós Vamos lá Tá dando tudo certo Já tá complicando E é assim Olha Olha como é que faz, Arthur Não sabe usar o que não Gente, tá fácil Pra você ver que não tem Nenhum fumante na família Tira o palitinho Acende Aí Aí tá vendo Ninguém mexe com droga aqui Ninguém sabe Acendendo É um negócio Não é não, Javito Javito só rindo Mariana Mariana Vamos lá Pera aí Estou fora Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Pra mim e pra todo mundo Parabéns pra você Ei Nessa data querida Ei Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva meu bem Aê Viva nóis Tem que soprar Vamos soprar Que é a carinha dele Eu nem fiz Fiz pedido Vamos acertar de novo Meu Deus Agora eu vou fazer o pedido oficial Obrigado senhor Por tudo na minha pista E apagou de novo Você tá de palhaçada Eu tô de palhaçada Tá sim Estamos chegando aqui gente No marco das três bandeiras Vamos estar em três países ao mesmo tempo Brasil, Argentina e Paraguai Vamos ver o que tem aí dentro Tudo é novidade pra mim Vamos conhecer Parar de funcionamento Às 14h às 22h Gente aqui é o marco das três fronteiras E não das três bandeiras Que eu falei Tá bom Eu não tô nem conseguindo falar essa palavra Ó Bonito né O que é que os dois O pessoal tira Ó Aqui o espaço Aqui tem que comprar um ingresso Pra entrar A bilheteria tá bem ali Trepulação Vamos ver o que tem mais por aqui Aqui uma exposição indígena Conta o seu ingresso aqui Aqui mais uma exposição Aqui uma exposição Vem ver os filmes Cenas do filme Olha só que lindo O local lindo Olha só que lindo Muito bonito Olha só que lindo Olha só que lindo Olha só que lindo Olha só que lindo Entra aqui numa lojinha Mas a gente vai ver depois Com mais calma Que a vela quer ver o cor do sol Só pra vocês terem uma noção Aí Aí Brasil Será que é Paraguai né Aqui é o Rio Iguaçu Porque se junta com o Rio Paraná Do outro lado ali o que Ali é o Paraguai Ali é o Paraguai E lá é a Argentina Ali é a Argentina Ah Nós estamos aonde? Estamos Olha Estamos no Brasil Se juntar as três pontas Se juntar as três pontas Se juntar as três pontas Vem aqui Junta as três lá Aquela do obelisco da Argentina Da Europa do Paraguai Juntando os três Forma um triângulo equilátero Equilátero significa os três lados Cadê o obelisco do Brasil? Ah é ali O nosso obelisco está aqui atrás Ah tá Ah o nosso é aquele ali Ah abelho amarelo Legal Ali é o Paraguai Se não estiver focando Toca uma vez na câmera Beleza E ali é o da Argentina Loucura loucura Essa fila toda aqui gente Eu pensando É pro restaurante? Não Não é pro restaurante Só pra tirar foto ali ó Brasil, Paraguai e Argentino Aquela placa lá Só pra isso Você pode subir aqui Numa rampinha ó Fazer a foto assim E se eu ver ó Tá pronta a foto Alguém vai passar atrás Olha lá Que legal Vai começar o peito Juntos do bebemos Este jornal é o meio de conversar O que passaram E os dias atuais Veja a luz Que é mais calma Que é mais calma Que é mais calma Que ao longo da sua jornada de vida Foi conquistador Náufra Escravo Comerciante Curandeiro Gobernavão E direitinho Descredor Mais acima de tudo Alguém Que é mais calma Que é mais calma Que é mais calma Vamos ver o que tem aqui Exposição E aí meu bem Que é do Paraguai Chifa 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 é aquele biscoitinho Ah Vamos ver o que tem aqui Um aberto Um aberto Vou ter Um aberto Será que não se pate Um aberto Que maravilhoso Um aberto A gente tá droga Um alento Vejando Vamos ver o que tem aqui Vou pegar uma aberto A biografia Bebêina Bem cousin Olha o Rio de Janeiro Rafael e Laura Rafael, cadê? Chame, meu bem Aqui no espelho Eita, poxa Que loucura isso, ó Tô preso Aqui, ó, poxa da flor Os três marcos Olha lá Que massa é essa aqui? Os estados são muito reais Olha, me se mexeu Olha aqui a lenda das cataratas Legal Legal Mural, ó Paraguai, Brasil e Argentina E o show foi bom? Nossa, maravilhoso Que momento especial Show lindo de morrer Você que faz parte aí do nosso canal do YouTube Vai assistir completinho Felizmente não deu pra postar todo o show O pessoal do Instagram Tá bom? Mas não, fiquem tranquilos Aproveitando Agradecer a todo mundo As mensagens de carinho Que eu tive aí Pelo meu aniversário De quanto, meu bem? 32 42 52 53 É, feliz Com muita energia ainda Ah, vocês vão migrar muito por aí Oi, oi, oi Tô funcionando